Você está ouvindo o Devocional Diário Promessas Preciosas de Charles Spurgeon, disponibilizado pelo Ministério Fiel e voltemos ao Evangelho. 22 de novembro. Nenhuma condenação. Naqueles dias e naquele tempo, diz o Senhor, buscar-se-á a iniquidade de Israel, e já não haverá. Os pecados de Judá, mas não se acharão, porque perdoarei aos remanescentes que eu deixar. Jeremias 50, 20. Certamente, esta é uma promessa gloriosa. Que perdão completo Deus oferece às nações pecaminosas de Israel e de Judá. O pecado será removido de tal maneira que não será mais encontrado e apagado de tal maneira que não haverá mais nenhum pecado. Glórias sejam dadas ao Deus do perdão. Satanás procura avidamente pecados com os quais pretende nos acusar. Nossos inimigos os procuram para atribuí-los a nossa responsabilidade. E nossa consciência também se empenha por achá-los com mórbido esforço. Mas, quando Deus aplica o precioso sangue de Cristo, não tememos qualquer forma de busca por pecados, pois eles já não existem e não se acharão. O Senhor fez que os pecados de seu povo deixassem de existir. Ele pôs fim às transgressões e acabou com o pecado. O sacrifício de Jesus lançou nossos pecados nas profundezas do mar. Isto nos faz pular de alegria. O motivo para a anulação do pecado está no fato de que o próprio Jeová perdoa seus eleitos. Sua palavra de graça não é apenas a de um rei. Ela é divina. Ele pronuncia a absolvição e some os absolvidos. Ele aplica a expiação. E desde esse momento seu povo está longe do temor da condenação. Bendito seja o nome do Deus que aniquila o pecado. Você ouviu o devocional Promessas Preciosas. Para outros recursos gratuitos como pregações, e-books e artigos,